Música Olá amigos da TV Evangelizar, a rede católica da igreja, bem-vindos! Estamos chegando ao mês de outubro, mês missionário da igreja católica. Período ideal para celebrar o trabalho de pessoas que abraçam a missão de elevar a palavra e a transformação cristãs onde quer que elas sejam necessárias. Um serviço humanitário, de doação e de fé, de grande desprendimento, de amor ao próximo. Qualidades difíceis de se reunir, mas a boa notícia é que não são poucos as que as possuem. Segundo dados das Pontifícias Obras Missionárias, o Brasil é o segundo país no mundo que mais envia missionários ao exterior, sem contar os que atuam no país. São muitos lugares no mundo e aqui no Brasil que recebem esses apóstolos. Por que não chamá-los assim, não é mesmo? Afinal, quem começou esse trabalho há quase 500 anos foi o padre que ficou conhecido como Apóstolo do Brasil. O padre José de Anchieta desembarcou no Brasil em 1534 e por aqui ficou, dedicando sua vida à evangelização e à educação cristã de índios e colonos. O nosso padre Anchieta já sabia que evangelizar é preciso. Por isso, a partir deste mês, a TV Evangelizar, a Rede Católica da Igreja, vai exibir uma série especial de entrevistas com missionários. Gente que entende bem o tema da campanha missionária 2015, Missão é Servir. Então vamos conhecer um pouco mais o trabalho desses servidores do bem, que vão compartilhar com a gente as experiências que viveram e vivem no vasto campo das missões. E o nosso convidado no programa Diálogo Especial Missões de hoje é o padre paranaense aqui de Curitiba, Rafael Gemelli Vigolo. Padre, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer poder estar aqui junto com vocês. Prazer é todo nosso. Padre chegou a se formar como engenheiro mecânico, então houve um momento em que ser padre, missionário, não fazia parte dos seus planos? É, a minha vocação, eu sinto que eu nasci quando era criança. Porém, eu também trilhei outros caminhos antes de poder dizer sim a Deus, descobrir também a minha vocação. Então, eu estudei engenharia mecânica aqui no Cefete, agora já Universidade Tecnológica do Paraná. Muitos dos meus amigos estão aí viajando pelo mundo como engenheiros, outros trabalham em outros estados. E eu senti no meu coração esse desejo, cada vez mais crescente, de poder dedicar a minha vida a Deus e às pessoas. Pude experimentar também ser engenheiro, trabalhei... Chegou a trabalhar na área, então. Fiz os meus estágios, trabalhei na Volvo por um tempo e no meu coração ficava aquele desejo mais profundo. Eu senti um certo vazio e queria, então, algo mais para a minha vida. Queria que o meu chefe fosse Deus e não o outro patrão. Muito bem. Está com o patrão melhor agora, não é, padre? Muito amoroso, muito bom. O melhor de todos. O melhor de todos. É muito bom estar com ele. Como é que foi esse chamado, então? Como é que você decidiu... Nossa, é por aqui que eu tenho que ir. Chegou esse momento dessa encruzilhada que o padre teve que decidir. Não, eu vou ouvir, ó. Esse patrão aqui eu acho que é melhor, é com ele que eu tenho que trabalhar. Foi todo um processo. Acho que na vida a gente vive processos. Já na adolescência e tal, teria que escolher o que eu iria estudar. Mas não me sentia, assim, confiante para poder já dizer sim e entrar no seminário. E já comecei a me questionar. Será que esse caminho que eu estou fazendo para mim, será que é de verdade esse o meu? E, então, pude também ter minhas namoradas, pude ir às festas como jovem, pude experimentar. Até um ano, passei lá na Inglaterra, ganhei uma bolsa de estudos. Voltei decidido, então, não entrar no seminário, mas pensar. O que será que eu quero para a minha vida? Encontrei nos missionários kombonianos, essa congregação que eu faço parte. Nós seguimos o carisma missionário, além fronteiras. Missionários todos nós somos. Mas algumas congregações receberam de Deus esse dom de ir além fronteiras, de estar na África, ir para a Ásia, estar na China, outros lugares em que Jesus não é conhecido. E quais foram as primeiras fronteiras que você cruzou como missionário, padre? Então, eu entrei no seminário aqui em Curitiba mesmo. A primeira etapa foi aqui em Curitiba, dois anos e meio. E depois fui enviado para o Peru. E onde é que vocês atuavam lá? Em que região? E atendendo que tipo de comunidades? Qual era o trabalho do missionário lá? Então, no Peru, eu fui como estudante ainda. Fui fazer o noviciado, que é o tempo que nós paramos, dedicamos nosso tempo para a oração, para o silêncio. Então, lá estive em uma região do Peru, chamada região de Serra, o Ânoco. Foi toda uma aventura para aprender com pouco tempo. O espanhol não sabia nada. Buenos dias, talvez. Foi o primeiro desafio com o missionário. Primeiro desafio. Chegar ao clima, você não saber, você não entender nada. É tudo isso que o missionário vive. Chegar, nós vivemos em Curitiba, uma cidade que é bacana. E ir para outras regiões em que você vê, puxa vida. Como tem pessoas que sofrem muito mais. Os ônibus aqui em Curitiba são organizados. E o primeiro choque lá no Peru, em Lima, foi chegar e, nossa, o povo sofre com o transporte aqui. Acho que também uma outra realidade, para mim, que foi muito dura, porque aqui em Curitiba, venho de uma família mais ou menos de classe média. Meus pais tiveram um trabalho digno. Nós nunca fomos ricos, mas também nunca faltou nada. Teve uma vida relativamente confortável. Relativamente confortável. Nós pudimos passear, ir para a praia, nas férias e tudo isso. E chegando no Peru, então descobri a pobreza, a fome, as crianças desnutridas, porque só comiam batata, porque não tinha mais nada para comer. Algumas famílias que nós fomos visitar, eles passavam o dia, comiam de manhã, sopa de batata com batata. Durante o dia, comiam um pouco de batata, porque estavam capinando, estavam preparando o terreno. A dieta base de batata lá, porque era o alimento que tinha em mais abundância. E mais abundância, o que dá na altura. E chegar de noite também, sopa de batata com batata. Falar com as professoras e as professoras falarem, nossa, é muito difícil. Já perto de 4 mil metros de altura, não existe árvore, não existe outras coisas, só produz batata. E a professora fala assim, Aqui, as crianças, nós temos dificuldade para poder ensinar elas. Porque a gente ensina 15 dias uma letra, aí depois, quando elas aprenderam um pouco aquela letra, passamos para outra e elas esquecem a anterior. Porque a falta de outras substâncias, Outras vitaminas, Outras vitaminas, A falta de comer carne, de tomar leite, porque também não tem vacas na altura, isso mata os neurônios. O padre chegou a trabalhar também ajudando na educação dessas crianças? Então, e a gente fazia também o reforço escolar, junto com os nativos indígenas. Lá não existe igreja, não existia capela. Então, era a primeira evangelização mesmo. A gente se aproximava deles, para poder estar com eles também, e a trabalhar com eles. Seja na serra, também a gente fazia isso. Ajudar a preparar o terreno, ou colher batatas, ou, eles chamam, pastorear os animais. Eles são pastores também, têm as suas ovelhas, os porcos, e a gente acompanhava eles, era muito bonito isso. E junto com as crianças, a gente fazia esse trabalho de reforço escolar, e de evangelização. Porque as crianças, para a gente que vive essa experiência, de ir ao encontro de outros povos, as crianças sempre são aquelas que nos acolhem com mais facilidade. As crianças nos ensinam muito. As crianças estão sempre de coração aberto, né, padre? Coração aberto, não tem preconceitos. Essa simplicidade, esse coração aberto, que é capaz de colher o diferente, uma outra proposta, de se alegrar com pouca coisa. Então, a gente brincava junto com as crianças, também ensinava um pouco da Bíblia, rezava com eles, e depois, no final, eles que traziam os pais para a igreja. Mas foi um grande debut, hein, padre, como missionário, né? Saindo, você comentou que veio de uma família em que lhe proporcionou educação, não teve grandes dificuldades. Debutar como missionário em uma região onde as pessoas passam fome e têm grandes dificuldades. Se você tinha alguma dúvida, então, se ia ser missionário e continuar nisso, ali acabaram todas as suas dúvidas. E você já partiu para o próximo desafio, que é o estado da Amazônia, onde você trabalha, né, padre? Só que eu vou pedir para a gente comentar da segunda etapa das suas missões. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo. O programa Diálogo Especial Missões, hoje, como convidado, o padre Rafael Vígolo, volta daqui a pouquinho. Não perca, fique com a gente, porque agora que o padre vai falar das suas aventuras lá como missionário na região da Amazônia. Muita história para contar. Daqui a pouco, até já. Estamos de volta com a Amazônia com o programa Diálogo Especial Missões. Hoje, como convidado, o padre curitibano Rafael Vígolo, o padre curitibano que começou as suas missões bem longe aqui da capital de Curitiba. Começou no Peru, ficou sete anos lá. E lá, o padre, se tinha alguma dúvida, lá o padre reafirmou a sua vocação como missionário. E de lá partiu para as missões, para a missão que o padre hoje atua, que é na região da Amazônia. Mas você foi longe também, hein, padre? Pois é, a Rondônia é bastante longe também. Uma terra muito querida, como foi o Peru, uma experiência muito bonita. E foi, então, a minha primeira experiência como missionário, já depois da formação. Há quanto tempo o padre está na região? Dois anos e meio. Eu terminei a minha formação, passei umas férias com a minha família, depois já de quatro anos que eu não via a minha família, e fui para lá. Fui bem recebido, conheci esse povo ribeirinho, com quem estou trabalhando, estava trabalhando. Agora também estou fazendo o trabalho da animação missionária e vocacional. Mas por um tempo, ali, um ano e meio, estive me dedicando, dois anos, me dedicando aos povos ribeirinhos. Nós temos algumas fotos, né, padre? Você enviou, a gente selecionou algumas fotos. A gente pode ver algumas fotos das suas missões lá. São Carlos é a região... Aí, está lá. É uma região perto do Rio Madeira. A gente está vendo essas fotos aí. Essa foto aí, o padre até comentou, de forma muito especial, que a primeira missa, né, padre? Foi a primeira missa celebrada, depois de ordenados. Sim. Então, eu trabalhar... A gente vê que a situação é precária, mas o padre está sempre com os fiéis ali. Eu tenho outras fotos que não são da enchente também. Essas ali mostram esse período bastante crítico das enchentes. E eu fui ordenado dia 22 de fevereiro do ano passado. Celebrei aqui a missa, né? A gente sempre faz com muita alegria, né? Prepara o ambiente. Aqui foi toda aquela festa junto com a família. E chegando em Rondônia, a comunidade, a paróquia que eu era responsável, estava submersa por causa do Rio Madeira. Aí tem que improvisar. Aí o missionário é chamado a estar junto com o povo. Nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença. Então, chegando lá, encontrei o meu povo que estava disperso. Alguns estavam nas escolas, outros em abrigos dentro das igrejas, outros em locais afastados, mais altos. E alguns permaneciam dentro dos barcos. E essa foto que aparece já foi perto da Semana Santa. Eu cheguei desse supetão porque não tinha como avisar, não tem celular também. Vamos ver de novo? Dá para a gente soltar de novo as fotos? Só para a gente ir ilustrando, as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando, né, padre? Olha lá. Nossa, aquela é uma igreja, padre? É uma igreja. As crianças, pelo jeito, já estão acostumadas, né? As crianças, elas aproveitam, nadam, né? Essa foto aí que você está se referindo, né, padre? É a minha primeira missa em São Carlos. O altar ali é uma máquina de lavar, é isso? Isso. Foi dentro de um barco. E o altar foi essa máquina de lavar. Então, eu levei o meu kitzinho de padre, né? Ganhei da minha família, quem tem o cálice pequenininho, a cruz ali e tudo. Então, a gente preparou e foi uma missa muito bonita. Poder estar junto com o povo nessa hora. Ali eram duas famílias somente. O coordenador, o Chachá, a auxiliadora, a sua esposa, essa outra família de pescadores que permaneceram. E poder estar com eles nesse momento de dor, eu acho que, para nós missionários, é também o que nos enche o coração, sabe? Que dá sentido à nossa entrega, né? Como Jesus que esteve do lado das pessoas que mais precisam e continua do nosso lado no momento em que nós mais precisamos. Jesus que fez a opção pelos pobres, pelos doentes, porque as pessoas que mais precisam, para nós é uma graça poder estar do lado do povo e depois dar força, apoiá-los para eles reconstruírem as suas vidas. Porque logo após que o rio desceu, permaneceu como dois meses e meio cheio, deixou muita lama. Então, as casas ficaram soterradas praticamente. Aí é outro desafio, né? Outro desafio. A igreja ficou com tanto assim do chão, assim de lama. De lama, padre. Então, fomos em três padres, mais dois rapazes. Uma aventura. Essa verdadeira foi uma aventura, porque eu lembrei meus tempos do exército. de ter que estar em cima da lama. Então, sua vivência no exército, já sabia que ia servir também para as suas missões, né, padre? Me ajudou muito, me ajudou muito. E limpar toda a igreja. E, sabe, foi um gesto muito bonito, porque deu esperança para o povo. As pessoas estavam desanimadas, acho que São Carlos acabou. E a gente chegava e comentava, o povo escutou, nossa, já está tendo missa em São Carlos. Mas como, São Carlos acabou? Não, já faz um mês que está tendo missa em São Carlos. E isso... A notícia se espalhou. Se espalhou. As pessoas são muito carentes dessa orientação, desse aconselhamento espiritual, religioso lá, padre. Eu passei a essa Páscoa deste ano, também passei num lugar chamado Nazaré. Eles nunca tinham vivido a Páscoa, né, assim, com um padre. A mesma experiência foi durante o Natal. Nunca tinham tido um padre para esse tempo, do Natal. Alguém que esteja celebrando. Inclusive, uma senhora, né, falou assim, nossa, eu nunca tinha participado dessa missa com fogueira. Foi a missa de Aleluia, sabe, da Aleluia, né, que nós fazemos a benção do fogo. Gostei muito dessa missa com fogueira. Então, nós começamos fora, fizemos a procissão. E tudo isso que é o centro da nossa vivência cristã, tem muita gente no mundo que nunca pode viver. Porque a carência de padres é muito grande. Tarefa também é da igreja ajudar os jovens, e todos nós, a viver a nossa vocação. Descobrir a que Deus me chama. Porque todos nós somos chamados a construir esse mundo novo, o reino de Deus. Com diferentes dons que nós temos, diferentes vocações. Seja na vida familiar, como pai, como mãe. Seja através de uma profissão. Como jornalista, isso também é uma vocação. Quanto bem que eu posso fazer, também através da televisão, através do rádio, poder chegar à casa das famílias e trazer uma mensagem de paz, e não somente de violência, como muitas vezes aparece. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de Deus. E, então, esse trabalho de animação vocacional que eu venho fazendo, junto com a igreja de Porto Velho, a igreja também de Guajaramerim, de Jiparaná, é de ajudar o jovem a descobrir qual é o seu caminho. Dentre tantas vocações, também animar para a vida sacerdotal, a vida religiosa. Porque a carência é muito grande. Hoje a juventude, né, coloca como ideais, e isso não é que vem do próprio coração do jovem, não. Vem de fora. Tantas coisas que nós devemos fazer e ter. Nós temos que ter muito dinheiro, nós temos que ser bem-sucedidos. São como deuses de D minúsculo, ídolos que são colocados na nossa sociedade. E é difícil reconhecer, é duro reconhecer que hoje, o grande ídolo da sociedade é o dinheiro. Nós fazemos tudo, somos orientados para que a gente tenha dinheiro. E quando a gente consegue, a gente quer mais, porque não sacia o nosso coração. Eu acho que isso também pude experimentar na minha vida. Perceber mesmo que a profissão, porque eu me formei em engenharia mecânica. Mesmo podendo ter a perspectiva de ganhar um bom dinheiro, de conhecer o mundo, mas o meu coração eu sentia vazio. Chega dessa coisa de que a gente tem que ganhar tudo, de ter tudo. Não. A felicidade vem de dentro. Vem de uma presença cultivada, que é Deus que está no nosso coração. E a gente poder se doar ao outro, como Jesus fez. Se você quer ganhar a tua vida, você tem que doar a sua vida. Tem que sair do nosso egoísmo e ser capaz de a gente amar. Seja dentro da família, seja o meu vizinho, seja a comunidade, seja lá longe. Pessoas que eu talvez nem imagine que eu conheça, mas que bonito poder estar lá, dar a mão e essa pessoa também me evangelizar. Porque Deus está no coração dela também. Que bom, padre. Você não está sozinho. Viu? Nós até, eu te convido para acompanhar agora, nós separamos um trecho aqui do depoimento de um missionário, que como você foi enfrentar todos esses desafios lá na região amazônica, é um trechinho, até a gente vai colocar agora, de um vídeo da Pontifícias Obras Missionárias. Vamos acompanhar. Eu costumo falar, quando eu vou ao Rio de Janeiro, que lá é muito comum fazer João Marias Aparecida. Nós temos comunidades, como se a paróquia, a sede fosse no Rio de Janeiro, em Niterói, e capelas que ficam em Aparecida, que fica a 260 quilômetros. Nós chegamos a ter até 300 quilômetros de distância. E levando em consideração a questão das estradas, que a maior parte são estradas de chão, lama, poeira, os desafios, as pontes. Então, são desafios de várias partes. Mas nós temos que ter um pouco também esse espírito de aventureiro. O missionário tem que ser um pouquinho também de Indiana Jones para poder abraçar essa causa missionária e vestir a camisa da missão. Então, todos aqueles que vêm para cá já sabem um pouco dessa realidade e abraçam, se entregam, se sacrificam. Mas é muito compensador. Que coisa boa, né? Que coisa boa! Estamos aqui na casa de seu... Amiguinha! Os desafios é como se enculturar nessa realidade. Nós que viemos da região sudeste, um outro jeito de ser igreja. Então, nós aprendemos muito. Nós saímos com a ideia de que nós vamos evangelizar e muitas vezes nós somos evangelizados. Nós somos evangelizados. O missionário também aprende, né, padre? Muito. A missão nos transforma. Transforma também a nossa fé. A gente diz que quando a gente quer crescer na fé, a gente precisa dar a nossa fé. É como a vela que ela não se apaga quando coloca uma outra velinha, não. A luz se torna ainda cada vez mais forte. E a gente também se transforma com a vida das outras pessoas. Os pobres nos evangelizam. O testemunho das outras pessoas. E a vivência da fé, a gente percebe que em outras culturas, a gente vai se complementando. Esse padre que a gente viu no vídeo, o padre João Batista, estava comentando enquanto a matéria está no ar, que é colega, né, padre? Ele esteve trabalhando ali na região de Rondônia, arquidiocese nossa de Porto Velho. São três padres que eles vieram lá do Rio de Janeiro. E eles estiveram trabalhando, estão trabalhando na região do Alto Madeira. Então tem Porto Velho para cima do Rio Madeira, Alto Madeira. Para baixo, Baixo Madeira. Nós somos responsáveis, missionários combonianos, do Baixo Madeira. Então a missão é feita no barco, ali, essa parte de cima tem transporte via terra. Nós fazemos mais via barco. E eles estão nesse trabalho missionário muito alegres. Ajudaram muito no tempo da cheia. O padre Miguel, nossa, quanto que ajudou. Então, a gente vê também a igreja católica, que é uma igreja muito bela, que dá a mão na hora que o povo precisa. E eu fiquei admiradíssimo, porque eu, o padre, recém-ordenado, acompanhando o povo na luta também por reivindicar água, luz, junto das autoridades. E a igreja católica é muito respeitada também pelo governo. Que bom, padre. Eu, sendo padre jovem, me diziam, nossa, o padre ali é o líder, vamos confiar nele, porque ele está ali junto com o povo. Não me conheciam simplesmente pelo fato de ser padre, de representar a igreja. Então a gente vê também que é uma responsabilidade muito grande em nós. Que nós, como igreja, nós temos também uma capacidade muito grande de fazer o bem. E isso a gente provou no passado, na cheia. Que bom, padre. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu sei que, nossa, ficaríamos horas aqui falando das suas missões, mas nós sabemos que o importante é estar lá fazendo. Logo, o padre vai voltar para Rondônia para continuar a missão lá. E nós desejamos toda a boa sorte, toda a fé, toda a força do mundo. E parabéns pelo trabalho, padre. Força lá. Estamos torcendo por aqui. Vamos também tentar fazer a nossa missão aqui, dando apoio, divulgando esses trabalhos, incentivando, porque não precisa, a gente vai descobrir aqui ao longo do Diálogo Missões, que não é preciso só ser religioso para ser um missionário. O padre bem disse que cada um tem a sua missão. Descubra a sua. A gente pode ajudar as pessoas de alguma maneira. só lembrando que esse trecho do vídeo que você viu aí faz parte de um vídeo da campanha missionária de 2012, mas como você vê o trabalho atual, porque o padre Rafael continua atuando lá na região, mas são vídeos espetaculares com depoimentos muito emocionantes que valem a pena ser vistos. É fácil, é só procurar no YouTube todos os vídeos das campanhas missionárias de 2012, 2013 e dos anos anteriores. Lembrando que todos os vídeos com depoimentos completos da campanha missionária de 2015, você vai ver na íntegra aqui na sua TV Evangelizar é Preciso. É só ficar de olho na nossa programação, tá bom? Lembrando que nós aqui da TV Evangelizar é Preciso, da Rede Católica da Igreja, também temos a nossa missão que é levar até você um conteúdo católico de qualidade para tentar fazer com que você veja a sua vida de uma forma mais positiva e principalmente com muita fé, muita confiança em Deus. Não é, padre? Se você quiser conhecer um pouco mais dessa obra, dessa missão, é só acessar lá nas redes sociais Evangelizar é Preciso do Padre Reginaldo Manzotti, é fácil, ou então ligar nesse telefone que está aí na sua tela, de repente você pode se tornar um associado, ajudar a conhecer melhor a sua obra, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, a sua audiência, continue com a gente. Padre, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, boa sorte na sua missão e o programa Diálogo Especial Missões volta na próxima semana com mais um depoimento para você. Muito obrigada e até lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti